Voltamos, Matheus, tá dando certo? Já, tô terminando já. Tá bom. Então, nesse número 3, crianças, apenas uma palavrinha é com a letra Z maiúsculo, tá bom? O quê? No número 3, apenas uma palavrinha, vocês irão completar com a consoante Z maiúsculo. Foi ninguém, foi precioso. Vai, sangão, sangão. Essa folha aqui você não fez, não é, professora, ainda, não? Opa, desculpa. Fizemos, Andréia. Você fez essa aqui? Fiz, aham, acredito que foi no início do mês. Tá, e essa aqui você fez? Não, essa não, essa nós vamos fazer essa semana. Tá. Essa aqui não também, né, porque começou a matéria... Essa aqui não, essa daí vai ser na quinta-feira. Ah, tá. Tá bom? E isso, Marcos, parabéns. Só para me saber, para me deixar. Tá bom. Essas, Andréia, essas da folhinha verde, nós já fizemos todas. Da folha verde, já fizemos todas. Muito bem, Deus. Parabéns. Professor. Oi, Arthur. Eu já posso guardar esse livro? Oi? Pode, pode. Todos já terminaram os cadernos, né? Yasmin, você me mostrou o seu. Caiu sem eu ver e sem eu escutar. A Yasmin não mostrou, não, porque a Yasmin ainda está fazendo um menúcio. Não, pai, Yasmin, vamos que nós já vamos passar para outra atividade. É menúcio, Yasmin, não é grandão, não. Presta atenção. Isabela? Oi? Essas daqui você vai recolher também? Porque essa aqui a Andressa não fez nenhuma ainda. Eu vou recolher, Andréia, até onde nós realizar sexta-feira. Durante a aula, eu vou mostrando as atividades que nós vamos usar. Se sobrar atividade, se sobrar atividade que vai sobrar essas atividades, nós vamos fazer ela na semana que vem. Essas atividades xerocadas que nós vamos fazer na semana que vem, não precisam vocês me entregarem, que é revisão. Ah, tá. Não, então tá bom. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu mandei essa atividade para vocês ou não? Olha para mim, por gentileza. Qual é a pergunta aí da atividade, Isabela? Eu quero saber se eu mandei essa atividade da Turma da Mônica. Essa aqui? Isso, mandei, né? A Andressa tem? Deixa eu olhar aqui. Peraí que eu vou ver aqui, Isabela. Qual que é, Isabela? Essa daqui, Adriana. Olha para mim como a caixinha deles tem essa tarefa. Veio. Tem? A da Yasmin veio. Ótimo. Peraí. Veio. Ótimo. Podem, vamos, nós vamos fazer então essa atividade aqui hoje, tá bom, Andréia? Ah, eu posso tirar ela, né? Isso, pode tirar que nós vamos finalizar essa atividade hoje. É, se eu nascer, já tá certo, né? E, assim, se você quiser fazer essa atividade em folha aqui, depois você termina do caderno, tudo bem, tá bom? Olha, a Andressa já pode fazer? Pode, olha só, Andressa. A professora vai ensinar, ó, a completar o cabeçalho em cima. Deixa eu ver, peraí, o... Não, essa nós não fizemos, Gisele. Dessas atividades, nós só fizemos duas. Aquela do Cebolinha dos Vagões do Correio e essa daqui que nós vamos fazer agora. Certo? Duas com essa. Duas com essa de hoje. Ah, beleza. Vamos... Ó, hoje é dia... Embaixo? Aqui, ó, na O. Embaixo? Você coloca a data e seu nome embaixo. Ó, quem quiser escrever, ó, colocar o número 12, pode colocar. Quem quiser escrever dezembro pra atividade e ficar nota 10, show de bola. Olha como que escreve dezembro, crianças, ó. Ó, o D... Andressa, não faz, você vai quebrar o lápis. Ó. E, gente... O Z... Vou fazer o Z, ó. Lembra que a professora falou, quando tiver o Z no meio da palavrinha, ó, L com a perninha puxada, Desenho, o M, toda... Nós usamos o M sempre antes da letrinha P e da letrinha B. Crianças, a professora já vai adiantar isso pra vocês, ó. Andei na linha, Andressa, Yasmin, Matheus e Arthur, voltinha. Subi, ó, voltinha. Fui retinho. Desci, ó, e vou fazer a vogal O. Dezembro. E embaixo? Tá pedindo o nome da professora. Quem lembra como que escreve meu nome, ó? O D... Fiz o Y... Você vai fazer, Andressa? Ó. Eu vou fazer o Z aqui no fim, vamos ver se ela... Vamos fazer o S. D pequeno. Claro. Não é D. Faz esse nome aqui, ó. Sobe lá em cima. O B, ó. Isso. Voltinha, subi, fiz o E. O L. O E. E o A. Agora foi... Porque foi pequeno. E na próxima linha, vocês vão escrever o nome de vocês. Não, não. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Vai aqui. Vai aí. Faz o E agora. Já subi com o L. O L. Esse aqui, Andressa. Não, Andressa. Mas aí não dá, ué. Pra que fazer desse tamanho, Andressa? É pequeno, não é ele, não. Tá bom? Isso. Agora isso aqui, ó. Subiu. Aí você não sobe, né, Andressa? O que é isso? Isso. Aí, desce. Não, Andressa. Não. Aqui, ó. Aí mesmo, é assim mesmo, Andressa. Faz. Aí. Não, assim não. É o L. Deixa eu fazer aqui. Aqui, ó. Você vai vir fazer aqui, ó. Ah, já sei. Acho que é o que é isso. Assim, ó. Puxa, perninha. Isso. Ai, como é que é, ó. Andressa. Aqui, ó. Faz o O agora. O O. É. O O. Tá dando certo, Yasmin, Andressa, Matheus, Arthur. Mais um S. Isso. Terminou o cabeçalho. Vocês vão mostrar pra mim, tá bom? Mas o A não ficou certo, Andressa. Mais um A, direito. Um A, direito. Um A, direito. Isso. E, é. Essa casa. Agora você faz O seu nome Começa aqui Aprende o nome de vocês Você faz aquele negócio Isso Não, assim Faz assim Olha o que a mamãe está fazendo Eu sei que a mamãe está fazendo Muito bem, Arthur Espera aí que eu vou tirar aqui rapidinho Espera aí, Arthur Não mexe para eu ver Desse jeito Espera aí, Arthur Isso, Arthur Isso, Yasmin Ótimo Perfeito Agora eu vou fazer o quê? Agora calma aí Deixa todo mundo terminar de escrever Menor Olha, esses meus pequenos Ótimo Eu vou começar pequeno, mamãe Não, não apaga não Ô, Matheus Deixa eu ir para cá, então Ótimo Matheus Você também já fez a atividade embaixo Deixa eu ver o cabeçalho, Matheus Isso, Matheus Muito bem André, você deu certo? Deu aqui Está vendo? Cheguei um pouquinho mais para frente Isso Ótimo Ótimo Crianças, olha só No exercício de número 1 Nós vamos completar a sequência numérica de 1 a 15 Vai Bom, nós vamos, ó Já tem o 1 e o 2 Qual é o número que vem depois do 2? O 3 3 Vamos colocar o número 3 Mas tem quase um monte de 1 Espera aí, ela vai explicar Tem quase um Viu, Andressa? Agora nós vamos completar a sequência numérica de 1 a 15 Professor Oi Tava travada a câmera da senhora Hã? Tava travada a câmera da senhora E agora voltou? Sim Depois do 3, qual é o número que vem depois do 3? Eu já vejo o 4 Isso, Artura Agora você continua Depois do 4 O 5 O 5 Lá embaixo Lá na linha de baixo Depois do 5 vem o? O 6 O 6 O 6 O 6 O 6 O 6 O 6 O 6 Depois do 6 tem o? O 7 O 7 Precisa fazer o 7 O 7 Professor Oi O 6 O 6 O 6 O 6 Sim, Artur Sim Aí mesmo Depois do 6 É o numeral 7 Já temos o 7 aí? Então nós não vamos escrever o 7 Tem o número 8? Depois do 7 é o número 8 Então nós vamos colocar o número 8 aí Só a pessoa Oi, Andressa Olha aqui Depois do 8, o Artur e Yasmin Isso, Andressa, muito bem Agora aguarda um minutinho pra gente fazer o de baixo Depois do 8, nós vamos fazer o número? 9 9 7 e o 10 Isso, agora aí embaixo, na última linha Depois do 10 é qual o número? 6 O depois do 10 é o número 11 Então nós vamos escrever o número 11 Na terceira Na terceira Na terceira fileira No primeiro quadradinho Você tá falando o número 1, né? Isso, Artur Aqui, ó Aqui, Artur, ó Nesse quadradinho O número 11 Aqui Nossa, hein Então olha aí Isso aqui, ó Prontinho? Depois do 11 Qual é o número? 12 12 Então vamos colocar o número 12 aí Ok? Depois do 12 Qual é o número? 3 Já tem o 13 aí? E depois do 13? 14 14 Tem o 14? Então vamos escrever o número 14 Depois do número 14 É o número? 5 Tem o 15 aí? Ótimo Muito bem Todos terminaram? Yasmin, você conseguiu terminar junto comigo? A Yasmin já tá escrevendo os números que é no manuscrito Eu já tô ensinando pra ela aqui como é que escreve as palavras Tá bom Então vamos lá, ó Com quem ainda não escreveu Olá, professora Todo mundo atenta aqui pra mim agora, Artur, ó Ó Aí, agora nós vamos escrever o nome dos números Primeira linha, qual é o número que nós temos? 1 Olha como que escreve o número 1 Eu sei Fez a vogal U E fez a letrinha M Caprichem nessas letrinhas, crianças Vamos fazer bem bonito Já tem um Prontinho? Próximo número Número 2 Olha como que escreve o número 2 Eu tô falando do 1 Letra D Ah, 2 Como é que escreve? Desci, vou fazer o O Entrei, ó Já vou fazer o I, ó Voltei E fiz o S Pinguei o I Faz o 2 Agora O O Faz menor, Câmaras Faz o I, já, né? Já desce Faz o S agora, Câmaras Posso ir pro próximo número? É o S seu, da sua palavra Ah, o meu S Ótimo Isso Isso, desse jeito Parabéns Próximo número Número? Que número que é esse aqui? É Sete Olha como que escreve o S Fica o S, ó 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 S, o S, o S, o S D, C, C, C Descindo de Matheus Matheus Fica o S, o S, o S O S, o S, o S, o S O S, o S, o S, o S , o S, o S, o S, o S Ele tá falando que tá tudo errado Porque tem que ser agora o número 3 É porque não tá em ordem Explica pra ele Não, Matheus Tá certo Nós só vamos escrever alguns números Tá bom? Não tá em ordem mesmo Tá em ordem aleatória Oi, Arthur Vai puxar pra baixo, André Faz só uma bolinha pequenininha Deixa eu passar Faz outra agora Eu errei Faz o tempo Então, Arthur Você já vai escrever, ó Depois um você já escreve o dois Depois o dois você já faz o sete Agora eu corto Isso Espera eu, hein Tá Tô te esperando Faz o xixi por enquanto Você vai, Andressa Mas de novo Mas de novo Espera aí Isabela Oi Mostra a aldeiazinha Tá um pouco assim Bagaçada Porque a letra dela Você já sabe o que é Mas eu acho que ela fez bem Espera aí Que eu vou tirar aqui Pra eu ver Espera aí Isso Um Dois Sete Dez Quinze Yasmin Ficou ótimo Yasmin Só a sua letrinha T Ela tem que subir Você na mesma linha Tá bom? Qual letra? A letrinha T Ah, tá É porque eu fiz errado Mas tá ótimo A culpa dela não A culpa é minha Foi eu que ensinei errado Olha aqui, Yasmin Eu quis me errar Desceu no mesmo lugar Ficou só Faz o D aqui, Andressa Mas o mais, Yasmin Sua letra tá muito Ela quer saber se pode pintar Pode Pode ir pintando Essa parte E esses números Grandes e baixos Isabela É o que? Não, a professora vai fazer Mas a letra Dei mais bonita Essa parte aqui de baixo Vocês também vão mostrar? Uhum Espera um pouquinho Eu vou terminar De ajudar os meninos A escrever E eu vou falar Tá, eu tenho que E a Yasmin pinta Então Tá bom? Pode pintar na Mônica E o Cebolinha Yasmin Ai, Tressa O próximo número É o número 10 Olha lá A professora vai te mostrar O número 10 É escrito É muito fácil Crianças Vou precisar Da sílaba D Da sílaba D Ó Pinto é Andei na linha Ó Subi Voltinha E barriguinha Dez Faz menor Mamãe É Não, André Não Isso Mamãe Depois eu posso Mamãe Eu não sei Se você Pequeno Tá Faz o E agora Esse E aqui Olha o tamanho do E Que você fez Tá bom Então pode Faz o E Não é assim Não é André Vem cá Tu Não presta atenção Agora Esse Z Que você aprendeu Hoje Por que você Não vem até aqui Você não precisa Tanto lá Você cai Que quebrou Isso Desse jeito Agora ela vai ensinar Você a fazer o 15 Espera aí um pouco Não deixa cair Não O nome do numeral 15 Ó Vamos precisar Da sílaba Aqui Ó O que Você começa Essa pequena Que é a minha grande O U O I O N O Z E o E Vamos lá Pinguei o I Matheus Tá dando certo aí Matheus Não tá certa não Andres Faz menor Andres Pera aí Agora o U Faz o U Pra mim Agora o U Agora o U Agora o U Desce O N Desce Agora o U O U E o I E o I Desce O M Desce Esse aqui Duas perninhas E o M Aí agora deu Desce Esse que você fez Pronto Desce 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 Em cima Em cima Andres Agora o U 13 Eu vou escrever Mais embaixo Aqui Tá bom Ó 15 Perninha 15 O E O E No final Isso Pinguei E Número 13 Ó Como que escreve Subiu Subiu Desci Desci No mesmo lugar Subi Vou fazer o R Ó Retinho Desci Fiz a vogal E O Z E o E Terminei Ó Cortei 13 Treze Treze O E O R Olha o tamanho Andres Faz o E A letra E Não 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 Espera Mamãe de onde que eu pintei e onde eu pintei. Terminou? Deixa eu ver, Matheus. Agora usei. Aquele que você aprendeu hoje. Peraí, Matheus. Usei. Vou tirar aqui rapidinho. Assim? Matheus, você cortou o T? Pode fazer o E agora. Pode fazer o E. Não, não. Corta o T do 13 e já pode ir pintando a Mônica e o Cebolinha até a Andressa terminar para eu falar o que nós vamos fazer embaixo. Terminou, professora. Deixa eu ver, Andressa. Matheus. Isso, Andressa. Muito bem. Arthur, você, Arthur, terminou? Deixa ele ver lá o 13. Ah, sim. Deixa eu ver. Então, para quem já terminou, vocês embaixo tem o número 3, tem o número 4, tem o número 5, o número 6, o número 8, o número 9, o 8, o 12, o 14. Nessa parte, vocês vão pintar a idade de vocês. O número que representa a idade de vocês. Vocês entenderam? Vai escolher a cor que vocês mais gostam e vai pintar o número que representa a idade de vocês. Então, vai. Professora. Oi, Andressa. Sobe. Sobe, Arthur. Não precisa andar assim, não, Arthur. A missa. Tem que ficar no meio, Arthur. Está me ouvindo? Tem que ficar, Arthur. Professora. Oi, Andressa. A minha idade tem 5 anos. Então, você vai pintar qual número, Andressa? 5. 5, muito bem. Eu vou pintar de rosa, minha cor favorita. Ótimo, Andressa. Pode pintar. Terminou de pintar, você pode pintar o Cebolinha e a Mônica. Não. Você pintou, Matheus, o número que representa a sua idade? 5. Ótimo. O meu é 5. 5. 5. Deixa eu ver, Matheus. Matheus, deixa eu ver. Deixa ela ver. Calma aí. Cabeça? Espera aí, está de cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Isso, Matheus. Pode pintar o Cebolinha e a Mônica. Matheus, vem pintar o Cebolinha e a Mônica. Caprichado, viu, Matheus? Tá, Matheus, vem. Arthur, você copiou o 13? Posso tirar dessa página? Sim, vai pintar o número que representa a idade do Arthur. Cinco, ó. Cinco, ó. Vou pintar de verde. Eu adoro de verde. E aí, nos canta aqui. E aí? É a calça do Cebolinha? É. Detetive, você tem calça? Não. Termina aí. Agora eu vou pintar Cebolinha e a Mônica. Isso. Vai. Esse carrinho aqui, senhor. Vai, Arthur. Mamãe. Por que você não tirou? Eu quero ajudar aqui. Não é hora de tirar esse carrinho. Eu não estou a pintinha de carro. Eu não estou a pintinha de carro. E eu vou olhar no espelho. Depois que eu acabar a aula. Tá. Depois que eu acabar a aula, gente, você vai descansar um pouquinho. Nós vamos fazer mais tarefa, né? Mas eu posso até calçar aquela bota sua. Tá. Amanhã, crianças, a professora vai ensinar para vocês a família da letrinha Z, tá bom? Sim. Como que escreve e como que lê também. Entendi. Algo para decidir. Qual foi a letrinha que vocês aprenderam hoje? Z. Z. Muito bem. A sul. A lupa. Z. Muito bem, Matheus. Z. Z, espera aí. Deixa eu ver. Matheus. Deixa. Isso, Matheus. Parabéns. Colocou a data, fez a atividade. Matheus, a professora vai te liberar, tá bom? Tô te esperando aqui amanhã sem falta para você aprender a família da letrinha Z. Um beijo, ó. E até amanhã. Tchau. 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 Agora o sapato da Mônica de rosa. Tá sabendo? viu o que você pode ser dessa cor vai mamãe terminei de pintar o Cebolinha, mas a Mônica professora isso mesmo, Andressa muito bem Andressa, a professora também vai te liberar, tá bom? você tem alguma dúvida, André das atividades que nós já fizemos? não, amanhã eu não vou estar aqui vai estar meu esposo com ela mas no decorrer da semana, a quinta-feira a gente vê qualquer coisa eu pergunto pra você, eu vou fazer as atividades de sociedade natureza, sociedade aí eu vou ver depois, tá bom? então tá, natureza e sociedade nós fizemos até a página 172 tá aí eu vou fazer com ela hoje, quinta-feira, pra terminar pra dar tempo de entregar na sexta tudo certinho, tá? então tá bom, então Andréia, até quinta-feira então e Andressa, até amanhã ó até amanhã até amanhã, tchau 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 até amanhã Andressa até amanhã ok, Yasmin ok, Yasmin certinho, Yasmin parabéns pra você também, tá bom? a professora vai liberar você e o Arthur tá bom? então tá, vou liberar o Yasmin e depois me converte Yasmin beijo beijo fala até amanhã até amanhã um, dois, três e já e já é de cá a câmera aqui, ó um, dois, três Arthur como que falta só dois minutinhos pra acabar nossa aula a professora também vai te liberar e você pode terminar de pintar não tem problema pode terminar de pintar, tá bom? um, dois, Arthur tchau ó, coraçãozinho tchau, beijo quem é sair primeiro ganha então vamos lá, ó um dois tchau tchau, crianças beijo tchau 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 tchau